Fala pessoal, estamos de volta Nossa aula de Módulos nativos Do Android no React Native Vamos continuar Nossa implementação Da classe módulo Toast Já fizemos O construtor, fizemos o GetName O GetName vai ser Retornar o nome Da propriedade que irá Aparecer lá No nosso objeto de Native Modules Que vem do pacote React-Native Se você notar aqui No pacote, por exemplo SourceCode Note que o ToastAndroid Tem propriedades e tem outras propriedades Que são funções Então a gente vai fazer isso agora Vamos criar uma função Que pode ser a chamada Do JavaScript E que vai fazer a lógica Lá no Java Até para entender Vamos escrever a lógica No Java E ele vai fazer aquela ponte E esse método de Java Vai ser disponível Lá do JavaScript Então vamos fazer isso Vamos aqui no nosso código Módulo Toast Vamos adicionar um método aqui Por exemplo A gente agora quer criar aquela função Para poder mostrar o Toast Como fazer isso? Como fazer isso? Então vamos fazer a nossa função Vou chamar a função de Show Para mostrar o Toast Essa função aqui Vamos ver aqui Ela vai retornar a nada Tem que ser Void É muito importante você entender Que para esse método aqui React Tem que ser Void Assinatura E Public Void E temos que adicionar A anotação chamada React Method Para poder disponibilizar Esse método Vai ser chamado lá do React Do JavaScript Tá bom? Então não se esqueça Da anotação React Method E da assinatura Tem que ser Sempre ser Void Não pode retornar Uma coisa Então vamos importar O React Method Essa anotação Vem lá da onde? Então vai ter também V do Bridge Então eu vou só Duplicar essa linha E adicionar React Method Do mesmo pacote Dos outros Não se esqueça Do import React Method Vem lá do com Facebook React Bridge Tá legal Temos o show aqui Mas queremos Que a gente mostre Uma mensagem Lá do JavaScript A gente pode fazer o seguinte Vamos aqui no app .js Vamos supor Que no componented mount Aqui do app Eu queira mostrar Uma mensagem Por exemplo Eu quero dizer Show Sei lá Olá mundo Alguma coisa Ou carregando Vamos botar carregando Então a gente quer Fazer algo assim Mas esse show Vai vir da onde? Vai vir lá Do Desse módulo Então esse módulo Vai estar dentro Do Native Modules Então a gente Vai chamar assim Native Modules Ponto Ponto O nome do módulo Que é definido Pelo valor de retorno Do GetName Se lembra GetName Está voltando Retornando MeuToast Então vai ter que chamar De meuToast Tá? Ponto show Tá bom? MeuToast Ponto show Então vamos começar Com esses exemplos Bem básicos A gente quer chamar Uma função chamada Show Do meuToast Do módulo Do módulo Toast Que tem a mensagem Carregando Para poder mapear Daquilo Javascript Para o Java Esse cara aqui Essa String Vai aparecer no Java Tá? Com o parâmetro Do método show E vai ser uma String Tá? Eu vou chamar De mensagem Tá? Legal Temos acesso Aquele argumento Agora vamos fazer A Toast Então para poder Fazer essa Toast Em Java Você fala Toast Tá? Ponto make text Se lembra Aquela documentação Que a gente viu Anteriormente Tem três argumentos Né? Primeiro vai ser O contexto Do aplicativo Nesse caso Para poder obter O contexto Vamos chamar A função Aqui, tá? Essa função Vou chamar Get React Application Context Para a gente obter O contexto Do React Tá? Tá? Se lembra React Context Agora vamos Dar a mensagem Né? Poderia ser Qualquer coisa Olá Mundo Alguma coisa aqui Mas eu vou O que? Eu vou Usar O parâmetro Aqui Que foi dado Lá pelo Javascript Agora a duração É o terceiro Argumento Duração aqui Pode ser Aquela Short Né? Ou long Eu vou usar Qualquer Só um aqui Para deixar Simples Toast Ponto Acho que é Length Né? Long Se não me engano Deixa eu dar Uma olhada Lá no navegador É Length Ponto Long É Tá certo Esse aqui Final Int Vamos ver Aqui Voltar Length Long Tá certo E com isso A semicolon Aqui Ponto e virgola Então vamos Ver se o cara Vai dar Ah vamos Importar Também o Toast Vamos dar Onde é Que vem O Toast Vamos Importar Lá em cima Import Android Ponto Widget Ponto Toast Tá Você olhar A documentação Android Widget Toast Certo Salvar Salvar Ainda não vai funcionar Então vai dar erro Tá Vamos Vamos aqui Então com isso A gente fez O nosso método Que vamos realizar Nosso método Show Tá Que leva Um parâmetro A mensagem Chama o Toast Para criar Uma Toast Aquela notificação Aqui no fundo Aqui embaixo Primeiro argumento São três argumentos Primeiro é o contexto A gente usa a função Get React Applicant Context Para poder obter Context Depois passa a mensagem Como segundo argumento Terceiro argumento É a duração E eu vou usar a constante Toast.length Long Duração longa Não se esqueça Da anotação React method Para poder aparecer Lá no objeto Que a gente definiu Com o nome Meu Toast Então a gente vai lá Usar NativeModules.meuToast.show Com a mensagem Dessa maneira Aqui Tá Então Vou deixar aqui Comentado Porque ainda não vai funcionar Então te vejo Na próxima aula Onde a gente vai continuar Até mais